É isso aí, vamos falar mais um Fala, Aterráqueos. Obrigado pelos likes, pelos comentários deixados, já estão respondidos, é isso aí. Bom, semana passada terminamos a fase teatro de improvisação. Vamos começar hoje a falar um pouco do teatro contemporâneo. Vou dar algumas dicas de algumas coisas, fazer um histórico na verdade, não é uma coisa muito chata, nem quero ser didático demais. Porém, vamos mostrar algumas tendências, algumas coisas que aconteceram lá do teatro do século XIX para o teatro do século XX e por aí adiante. Bom, no século XIX a tendência era que o teatro era aquela coisa mais impostada, mais cheia de truques. E aí foi se revolucionando várias coisas e quebrou-se um pouco disso lá no final do século XIX, mostrando a burguesia, como eles viviam e tudo mais. E a partir daí nasceu uma coisa chamada naturalismo realista, exatamente. E dentro disso tudo começou-se a ter movimentos, experiências. Porque assim, o que é teatro contemporâneo basicamente? É renovar a linguagem, fazer uma releitura de peças antigas, criar coisas novas, trazer linguagens diferentes. Ou seja, simplesmente tentar sair da mesmice e ver aonde poderiam chegar. E com isso foi trazido aí várias tendências, várias coisas para tanto diretores como os autores e mesmo atores tiveram que se mexer nessas tendências novas que foram surgindo lá no século XX, no início do século XX. Então começou-se primeiro com naturalismo. O que era isso? Naturalismo realista. Nada mais do que tentar sair daquela coisa romântica, toda impostada e viver algo real. Ou seja, começou-se a criar peças em que a realidade era retratada ali dentro do teatro. Então o público quando ia assistir, ele se via, ele tinha um simbola, nossa, isso acontece com a minha vida. Então toda a realidade era tentada ser mostrada dentro do naturalismo realista do teatro. E isso mexeu-se no cenário, mexeu-se na direção, na condução do ator e tudo mais. Foram modificadas várias coisas para isso. Só que não contente com isso, foram trazidos vários movimentos e várias experiências artísticas, como o teatro da crueldade, o teatro do absurdo e o teatro épico. E o expressionismo. Ou seja, o expressionismo vem e tenta acabar com o naturalismo. O que era o expressionismo? Em vez de tentar retratar a realidade nossa diária dentro da peça de teatro, ele tenta retratar mais e expressar o sentimento das pessoas. E com isso ele distorce o cenário, distorce os elementos em cenas e basicamente coloca mais importância dentro da arte. Então quando a gente vai assistir uma peça que se diz expressionista, nós vemos o que? Elementos ali que envolvem toda a arte, tipo pintura, escultura. Então tudo isso está dentro de um teatro expressionista. E isso busca que o ator tenha que se mexer. Vamos falar um pouco do ator nesse caso. Lá antes do século XIX, do século XX, desculpa, o que acontecia? O ator tinha que fazer umas recenações mais impostadas, caras e bocas, a voz tinha que ser de um tal jeito. Quando chegou o naturalismo, a mudança foi muito radical. Ou seja, o ator tinha que ser o mais natural possível no palco. O mais quase igual a que a plateia era. Então isso era um pouquinho mais difícil. E quando chegou no expressionismo, ele basicamente teve que mudar tudo isso de novo. Ou seja, misturar um pouco de realidade, porque mesmo sendo expressionista, mesmo ali valorizando mais os sentimentos do ator e da personagem, o expressionismo não deixou de tocar em fatos sociais, em fatos reais dentro da peça de teatro. A questão que era valorizado era os sentimentos. E o ator teve que trabalhar com isso. Ou seja, ser um pouco natural e ser um pouco até às vezes impostado, ou mesmo usar suas expressões mais puras. E aí aquilo tudo que nós já falamos aqui em vários vídeos sobre os sentimentos do ator, da personagem, etc, etc, etc e tal. Então basicamente são esses pontos que nós vamos tratar dentro do teatro contemporâneo. E claro, também vamos falar do ator e como ele joga esse jogo dentro desse cenário novo. Bom, então a gente vai tratar de teatro do absurdo, teatro da coloridade, teatro épico. O expressionismo basicamente é isso, é retratar a expressão maior da personagem, dos sentimentos humanos, mais do que a sua realidade, sem deixar de mostrar a sua realidade. É isso aí, gente, tá? Deixem suas dúvidas, deixem seus questionamentos, perguntem sobre o teatro contemporâneo. Nós vamos fazer também mais pesquisa para trazer isso. Tem muita coisa para falar ainda do teatro contemporâneo e que vai se misturando. Você vai perceber que o teatro, na verdade, vem ali desde a Grécia. E desde aquele tempo, tudo é unido. Ou seja, nós mesmos fazendo um teatro contemporâneo, que também vai mesclar cinema, vai mesclar outros tipos de artes, vídeos, interação com o público, quebrar a quarta parede. Então, tudo isso vem desse lado da Grécia. Se a gente pegar toda a história do teatro, pegar a Grécia e ir ali para todos os movimentos que houveram até hoje, nós vamos ver que em todos os movimentos, em todas as inovações, a Grécia está presente. E quase todos os movimentos estão presentes. É isso aí, gente. E aí nós chegamos no teatro contemporâneo feito hoje no século XXI. É isso, pai. A gente vai aí trazendo mais inovações, trazendo mais ideias de teatro para vocês. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só deixar, ok? Teatro é cultura. Apesar que agora tudo parado, né? Mas vamos continuar falando e não vamos desistir nunca. É isso aí. Voltaremos a qualquer momento com mais Fala Terráqueos. É isso aí. Até a próxima. Se inscrevam no canal, deixem seu like e não se esqueçam dos Pirandellos, as quartas e as sextas. É isso aí. Até a próxima. Fala Terráqueos.